Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, como se posicionar nesta belezura de novo mapa do Valorant, o Fractuary Também vou aproveitar para te falar lugares que você não deve ficar, que certamente vão te colocar em situações ruins Eu também pontuo os lugares da seguinte forma, lugar que você pode ficar e vai ser ok Lugares 50-50, a trocação é justa Lugares que você pode fazer uma vez na partida, não faça duas vezes porque vai dar ruim Então vamos seguir esse raciocínio Depois que eu mostrar como defende, eu vou mostrar como faz o posplante Segundo o que eu vejo, é a minha visão, isso aqui é uma coisa básica só pra te dar um norte dentro do mapa Pra você não ficar completamente perdido Não é a verdade plena, não sou pro player, vou repetir, não sou pro player Eu sou um casual player que tenta jogar da melhor forma possível e é pra isso que serve o meu vídeo Pra ajudar você que é casual a se localizar, a se sentir bem jogando, ok? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreva nesse humilde canal Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos Garante que você vai comentar também aqui pra mim, cara Eu quero saber o que você acha do mapa aí e das novidades que eu venho trazendo pro canal Então vamos lá, vamos começar na A Que eu acho que a A é um bom lugar pra gente começar Aqui na A, nós temos alguns lugares Ah, na verdade ela é a mais fácil para defender Porque os lugares, eles são facilmente anulados Principalmente se você tiver um sentinela Você pode proteger, por exemplo Aqui a porta vai fazer barulho se o cara entrar Então o cara que tá aqui pode virar Claro que tudo vai depender de como você vai se posicionar Quantos tem no bombe, aquela coisa toda Eu gosto de ter dois aqui e três na B Mas também funciona ao contrário Então vamos lá Primeiro lugar que é muito bom você ter alguém Obviamente é aqui na antena Porque, como você sabe, Fracture é o único mapa do jogo Que você pode atacar tanto por aqui quanto por aqui Então, né, eles podem se dividir Forçar de um lado Então é sempre bom ter alguém mirando para trás Então aqui é legal marcar na antena Eu não gosto dessa marcação aqui Porque você fica completamente exposto E a bala vara na antena Alguns lugares aqui, ó Ela vai varar tranquilamente Aqui nós temos a pedra E a pedra te protege um pouco mais Então eu gosto dessa posição aqui Para dar tempo de você enganar a galera E tentar dar aquela recuadinha Para não morrer Claro que você não vai fazer isso aqui com uma Killjoy Porque certamente você vai tomar Ali é bom um outro personagem, outra gente Mas ali é a melhor marcação para você Você também pode marcar um pouco o recuado Ou botar uma torre Ou colocar uma linha do Cypher Alguma coisa aqui para proteger essa área E ignorar ela por um tempo E aí se o cara for aparecer Você vira para lá Aqui nós temos uma ótima posição pegando o long Se você quiser fazer um primeiro pique aqui E depois recuar Cuidado que essa caixa aqui Ela vara completamente Então você vira e recua Temos uns spots aqui também muito bons Mas depois eu vou fazer isso para vocês Aqui também não é de todo ruim Mas não é a melhor posição É aquela 50-50 que eu falei para vocês Você pode marcar aqui, por exemplo Lá de trás Se botar a cara ali você dá bala Se fizer barulho Tu abre para cá para pegar Ok? Então depende claro com qual agente você está nesse momento Isso vai influenciar diretamente em como você vai fazer sua play Botar uma smoke Botar um fio do Cypher Uma torreta da Killjoy aqui para vigiar ali Ou lá Então tudo depende de como você vai posicionar aí os seus agentes Agora posições que dão vantagem para o seu time Você pode marcar Esquece o Spike Sight Você nunca fica nele ali defendendo Por quê? Você fica na sinuca de bico Se você entra aqui E aí como que você sai? Se eles rusham aqui você está preso Se eles rusham aqui você está preso Se eles abrem ali eles vão de cara com você Isso aqui é papelão Qualquer coisa vara isso aqui Quando eu falo qualquer coisa Qualquer coisa mesmo vara Isso aqui É papelão total Isso aqui por exemplo já não vara Então não fiquem aqui em cima E evitem ficar dentro do Spike Sight Tente sempre ficar aqui Lá em cima Aqui em cima Avançado Ou recuado lá para dentro Nunca aqui Claro Última opção Não tem o que fazer Você vai Mas evite Ok? Agora vamos falar Depois que você coloca a Spike E quais são os melhores lugares Para colocar a Spike aqui em Fracture? Você pode colocar ela ali Você pode colocar ela ali Ou aqui em cima Neste ponto São os três pontos que eu costumo usar E eu acho eles muito bons Primeiro Porque aqui você Como eu falei Tudo vara né Se o cara achar que está seguro Ele não vai estar seguro Porque é só você Varar na quininha Que você vai saber onde ele está Então você vara para lá Ou vara de lado De qualquer forma Você sempre vai pegar no cara Lembrando que é papelão puro Ali é bom Porque você vai precisar Anular as linhas de visão Se você vem aqui para o fundo E tem uma Spike lá Olha que legal Você se preocupa só com essa parte aqui Lembre-se que essa caixa aqui Ela vara Então né Não fique confiando nela Mas aí olha que legal Você não quer confiar na caixa? Não tem problema Confia na quina Claro que se fizer barulho ali E você tiver como proteger o flanco Melhor ainda Estamos dizendo em questão de proteção E aí vamos lá Novamente É Spike lá no fundo Você abre E o cara está lá Por que no fundo? Porque o fundo ele é bom Para você se proteger Enquanto você arma Spike Então é uma situação Onde não está favorável Para o seu time Você coloca aqui Umas fumaças Umas smokes Para você passar E vai embora Para o posicionamento Uma outra posição Que eu gosto muito É essa aqui do cantinho Você pode colocar ela Tanto ali Quanto mais encostada Ah Corujo Mas aqui eu estou ajudando o cara A proteger Não Eu também achava que era Mas não Olha só que legal Quando você está posicionado aqui Por exemplo aqui mesmo Mais recuado aqui Beleza Olha que legal Quando você avança aqui Para pegar o cara Ali Vara Então você consegue Pegar o cara Olha que legal Então você surpreende o cara E pega total nele Você consegue varar completamente E acertar ele aqui Numa boa Então cuidado com essa quina aqui Porque em alguns lugares Como vocês podem ver Não vai varar Então se você puder Coloque um pouco mais recuado Porque se o cara for armar Desarmar assim Ou desarmar assim Você tem a linha de visão dele Um pouco mais aberta Para lá Ou para cá Eu até gosto dessa posição aqui Ela é bem boa Porque você deixa o cara Desesperado Não sabendo de onde você vai vir E a outra posição Que eu falei para você Que é aqui em cima Ela é a mais ousada Porque você vai ter que ficar aqui Um tempo Então você vai colocar a bomba aqui E você está completamente exposto Mas depois Fica bem mais fácil de proteger Porque você pode proteger daqui Você também pode atirar daqui Para pegar o cara lá Então você tem algumas posições Inclusive daqui de trás Você pode pegar lá Tranquilamente Até lá no cantinho Se você quiser Então tem algumas posições boas Para você proteger lá em cima Essas são as bombas Que eu utilizo Esse é o pós-plant Que eu faço Ok? Agora vamos para a B Cara Vamos começar aqui Como que fica na B Já está tranquilo Vamos dizer assim É um mapa muito cachorro Difícil de jogar Até a gente pegar amanhã Vai demorar um pouco Então vamos lá Onde ficar E o que fazer Na parte B do mapa Vamos lá Primeira coisa Vamos anular as áreas Que você não deve ficar Você vai ignorar Esta área toda aqui Por favor Não fique aqui Tá? Não faz sentido isso aqui Lembra que eu explico Para vocês todos Tem vários vídeos De mapa aqui no canal Onde eu falo lugares Para você não ficar em bind E tudo mais O que eu sempre falo para vocês Lugar que não tem Para onde ir Quando a trocação começa É sempre desfavorável Para você Imagina que eles estão rushando Ou estão entrando E aí? Lembra do radar do morto? Morto, morto, morto Morto, morto, morto Porque essa linha de visão Está toda aberta Para quem está vindo Dali Saca? E você ainda vai ter que se preocupar Com quem está aqui em cima Então aquilo ali não existe Talvez no pós-plante A gente já vai falar disso E aí continuando Então ali você vai ignorar Outro lugar que você vai ignorar É atrás dessa caixinha aqui Que é de papel Então se você ficar aqui Geralmente quando o time Está rushando Sempre alguém para aqui E dá uns tirinhos aqui assim Então tome cuidado Porque eles esmocam ali Dá aquela esmocada ali E abre aqui atirando Ali atrás É um bom lugar Para você ficar Porque você espera A galera abrir Mas é manjado Então cuidado Também dá para você Ficar daqui tranquilamente Não tem problema Melhor do que ficar ali atrás Então esquece Essa parte aqui Beleza? Outro lugar também Que parece bom Mas é ruim É aqui atrás Ah coruja Mas isso aqui não vara Só vara aqui Ok Mas e aí? Quando você for sair daqui Você vai fazer como? Você vai tomar E aí não é legal É o radar do morto Morto, 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 morto Não vale a pena É melhor você marcar De fora Esperando eles abrirem Ou aqui no cantinho Mas cuidado Para não tomar granada E ficar preso aqui novamente Porque é uma situação Onde você vai ter que passar Para cá para fugir E aí você pode acabar morrendo Então o ideal É você marcar daqui Esperar eles abrirem lá E dar bala Ok? Então são os dois melhores lugares Para você ficar Aqui atrás Nós também temos um lugar muito bom Que é aqui em cima Basicamente Porque isso aqui não vara Então você pode ficar aqui Marcando daqui E dar aquela recuada massa E você também pode se preocupar Com os dois lados ao mesmo tempo Claro A linha de visão está muito aberta Você tem ali Uma horizontal muito grande Para cobrir Mas ainda assim É melhor do que ficar Aqui embaixo Que é full morto Vara E aqui Se você está aqui Não importa o que aconteça Você vai tomar bala Então tome cuidado Essa posição aqui Eu vejo algumas pessoas Ficando às vezes Ela funciona É aquela famosa 50-50 Pode ser que funcione Pode ser que não funcione Depende da rodada Depende de como eles estão atacando Mas dá para você ficar aqui E surpreender Porque geralmente A galera abre Mirando para cima E olhando caixa Então dificilmente o cara Faz assim Bonitinho assim Com a calma Então pode ser que funcione Algumas vezes Mas não vai ser sempre É uma posição bem arriscada Dá aquela posição Não é nem 50-50 É uma posição para você fazer Uma vez na rodada Que você vai tomar É igual aqui atrás Você pode fazer Mas é uma vez ou outra Só para surpreender o cara Porque ninguém fica aqui Porque tudo isso aqui vara Sabe? Então não vale a pena Você ficar atrás dessa caixa Não tem nem para onde você correr Porque se você for sair daqui Para subir É morto Aqui de cima também É uma boa posição Para você ficar Porque essa parte aqui Ela não vara Então você pode marcar aqui E dar aquela recuadinha Para se reposicionar Claro se preocupando Com a parte de trás Então são as melhores posições Para você ficar Na defesa Ok? São ótimas posições Lembrando que você tem que Proteger atrás E na frente Então lembre-se disso Para você não tomar coxinha Lembre-se Fracture é o mapa dos sentinelas A gente precisa de sentinelas Nesse mapa Porque é muita área Para cobrir E você precisa De alguém que cubra Por exemplo as costas Enquanto você cobre Uma outra área Ok? Então é interessante Você sim ter alguns sentinelas Seja Sage Cyphers Qualquer coisa Que o Joy Que está uma putadinha Nerfada Atrás de nerfada Mas vocês entenderam Agora vamos falar Do pós-plante Depois que você coloca Spike O que fazer? Vamos lá Lugares para colocar Spike Você pode colocar ela Aqui no canto Não tem problema Tem alguns pixels Bem bons Para dropar aí Você pode Armar ela Aqui Que é um lugar Razoavelmente seguro Mas não é muito Porque ali Vara aqui Então cuidado Quando você for colocar Spike ali Antes de olhar aqui Porque o cara Pode simplesmente Varar você Aqui tranquilamente E você vai ser Castigado Então cuidado Quando você for armar Arma ela um pouquinho Mais para trás Claro tomando conta Dali que vai estar Esmocado provavelmente E você arma ela Um pouco mais recuado Se tiver tudo esmocado Arma ela no meio Do Spike Site mesmo E facilita a vida Do seu time Para defender Lugares para ficar Depois que a Spike Está armada Vamos lá Primeiro lugar Por o incrível que pareça Esse aqui é um bom lugar Agora hoje mais vai Dá para ver Não dá Já testei várias vezes O que você vai fazer Só dá para te ver Se o cara estiver ali Nessa posição aqui Ele só te vê Quando ele chega aqui Aí ele está te vendo Então enquanto ele não está aqui Ele não está te vendo Dependendo da situação Que você estiver É um ótimo lugar Principalmente se você souber Que o cara está vindo dali Ou daqui E aí você marca ali Lindamente Quando o cara brotar Ou clicar Você abre E atira Independente da onde A Spike tiver É um bom lugar Não é para você fazer O tempo todo Não vai te garantir vitória Mas é um lugar Para surpreender O seu adversário Lugares padrão Não tem muita viagem Não Você pode proteger daqui Dependendo de quantos Estiverem vivos Aquela coisa Tudo muito situacional Porque o B É cheio de quina Então você pode proteger Ela daqui Se você plantar aberto Dependendo do personagem Que você tiver Você pode plantar ali E tacar coisas Para cair lá Tranquilamente Ou você pode fazer Uma marcação Um pouco mais distante Então você vai ter A Spike Aqui no meio Do Spike Site O que você vai fazer Você vai ganhar uma área Você vai anular As linhas de visão Vindo para uma área Onde você não precisa Cobrir muita coisa Então você Por exemplo Recua para cá Você tem ali embaixo E aqui em cima E aí o que você faz Marca Claro o cara pode vir dali Pode Esse é o problema de Fracture Ele pode vir de qualquer lugar Mas aqui É muito mais fácil Você fazer isso Na horizontal aqui Num flickzinho Do que você está No meio do Spike Site Tendo que mirar Em vários lugares Ao mesmo tempo E quando eu falo Vários lugares ao mesmo tempo É mirar ali Aqui Aqui E aqui Entende? O que a gente está fazendo é Quebrar linha de visão Para ter vantagem Em relação ao adversário Você até pode ficar aqui Mas eu acho meio arriscado Lembrando Que essa área aqui O cara vai te pegar E vai ver a pontinha Da sua arma aqui Então cuidado Mas dá para ficar aqui também Para você pegar um pouco de vantagem Agora aqui embaixo Com a Spike aberta É muito bom Para o Spike Site B Ok? Meus queridos e minhas queridas No mais é isso Eu espero que vocês realmente Tenham gostado do vídeo Eu adorei fazer para vocês Esse vídeo Eu gosto desse tipo de coisa Porque abre um pouco A nossa cabeça Para a gente ter uma visão melhor Do mapa Para a gente se preparar Para jogar uma ranqueadinha Ou ainda jogar as casuais Com aquela qualidade E não esquece Fracture é um mapa De sentinela Você precisa ter sentinelas Nesse mapa Dá para jogar só com o iniciador Com o duelista? Dá Mas ter um sentinela Ter um smoke ball Para você poder cobrir Algumas áreas É importantíssimo Porque como a gente falou E várias vezes no mapa Você pode vir de qualquer lugar Isso é um problemão Então lembre-se Pegue aí os sentinelas Pegue os controladores Porque esse mapa Certamente vai ser deles Eu espero que tenha te ajudado Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui!